Ae. Bora galera aí. Alô. Ae garoto. Bora. E ae champs. E ae. Em cima. Qual é o seu nome? Roberto. Quem te inspira Robertão? Rapaz, o ídolo. Qual o ídolo? De São Paulo. Quem é o ídolo de São Paulo? Aqui mesmo. Quem? Lá. Quem é o ídolo de São Paulo que te inspira você falou? Eu me inspiro em Michael Jackson. Michael Jackson? É, Michael Jackson. Eu quero falar em inglês. Quer falar em inglês com mim? Você quer falar em inglês? É. Se cada um é o que você está dizendo. O que você vai cantar para a gente, Roberto? É. Aqui é o dedo. É. Aqui é o dedo. Ae. 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 Muito bom. Ae. Ae Ae. Ae. Aqui é o round. Ae. 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 Laomi. Laomi. Ae. 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 Ae Quer cantar outra do Michael Jackson? Quer cantar outra do Michael? Hum, quero. Então, canta. Just be with me. Roberto. Robert. Do you think you are real idol? Estou perguntando para vocês se você realmente se acha um ídolo. Rapaz, eu me acho Você se acha? Não, eu acho você divertido Vem aqui me cumprimentar, por favor Sai dançando aí no Michael Jackson, vamos ver